E aí galera, mais um gameplay de jogos mobile pra você E dessa vez eu já ia falar do Shadowrunner, cara Olha só, é um joguinho bem sinistro Onde você tem que matar zumbis e desviar de poderes da floresta E saca só essa trilha sonora, cara É meio medonho o negócio, cara É bem medonho o negócio Cara, você tá vendo que tá meio fácil agora no começo, né Vou mostrar pra vocês quais são as habilidades Você tem que... aí ó, já errei Fui falar com vocês e eu errei o negócio Então eu vou falar antes pra vocês as habilidades Depois eu mostro, ó Primeiro Aqui Apertar na tela, joga o Shurkin Passar pra trás, dá uma espadada Deixa eu apertar na tela que eu tenho que matar o bicho Pra baixo ele dá uma escorregada E pra cima ele pula Ó, passei até o dedão na frente da câmera aqui Mas ó, você tem que ficar bem esperto Porque aparece muita coisa no mesmo tempo, cara E tem fogo que é por baixo, tem fogo que é por cima Você tem que ver na hora qual que é o certo E essa trilha sonora é medonha, cara Deixa a gente apreensiva, deixa a gente tenso Mal sabem vocês que quem fez essa trilha sonora foi a produtora Game Over, cara Olha só, a galera do Game Over aqui que fez Ixi, errei Ai, droga Eu esqueci de bater no bicho E... Filé, cara Ficou filé demais Ficou totalmente assustador aqui o negócio E o joguinho também é medonho Porque olha só O gráfico é bem tenso Tem uma lua no fundo brilhando Mas as árvores passam e você nem percebe o que está acontecendo E você se sente no meio da magia dessa floresta sinistra Cara, eu estou morrendo muito Olha só, eu estou fazendo 900 metros Eu já fiz 4 mil metros Agora eu vou superar, cara Agora eu vou prestar atenção Vou focar na jogabilidade Então saca só, galera Agora vai Vou até falar menos Vou prestar atenção no jogo Um jogo Aterrorizante Então a gente tem que ficar quietinho Ah, droga Ai Ui, quase que eu fiz merda aqui Esse fogo foi por baixo Última Agora vai Isso que é o tema desses jogos, cara Você joga, você morre E você quer jogar cada vez mais, velho Mas agora eu vou me concentrar Então vai lá, lindinho Confio em você, cara Você domina os poderes da floresta Não dá pra pular o zumbi Última Cara O jogo é de graça Baixa aí Me fala Quantos vocês conseguiram, cara Quantos quilômetros Quantos metros vocês conseguiram Porque eu não consegui passar de 4 mil, velho É difícil o negócio aqui E eu gosto desses jogos difíceis Que desafia você Passa pro amigo E tentar passar você Tá bom Chega por hoje Ó, galera Fiz 4.134 Eu não consegui passar disso aqui ainda não Então faz assim Baixa o jogo É de graça Pode baixar sossegado E vê se consegue passar E escreve aí embaixo Até onde Escreve aí embaixo do vídeo aqui mesmo Até onde você chegou no jogo Se você conseguiu passar ou não Se achou difícil E o que você está achando do negócio aqui Porque eu não consegui passar isso aqui ainda não Então é isso aí Valeu, falou E até o próximo, galera Abraço Game over E aí E aí E aí E aí E aí E aí